Oi, eu sou a Ana Schermack, do Pouso para um Café, e hoje nós temos mais um vídeo sobre RPG. Quando eu soltei o vídeo de livros para quem gosta de RPG, algumas pessoas me perguntaram sobre o que era RPG, e enfim, essa é uma pergunta que surge muitas vezes quando a gente fala sobre RPG, Dungeons & Dragons, RPG de mesa, enfim. É uma pergunta muito válida e por isso eu resolvi trazer para o Explica aí o que é RPG, e assim é fácil explicar para vocês, é uma forma bacana da gente começar a conversar sobre esse tema mais a fundo. Então vamos lá, hoje no Explica aí o que é RPG. RPG é a sigla para Roly Playing Gaming. É um jogo de interpretação que surgiu lá em 1974, feito por Gary Gagas, eu não sei pronunciar esse nome, desculpa, e Dave Arnesian. Os dois criaram o que hoje é conhecido como Dungeons & Dragons. No início o D&D, Dungeons & Dragons, era só um jogo de complemento, um jogo de miniaturas que essas duas pessoas já tinham criado anteriormente. Lá em 1971, o D&D consiste em uma história medieval com regras pré-estabelecidas, que ajudam você e os seus amigos a criarem personagens, histórias e jogarem aí em conjunto. De uma forma simples, a gente pode dizer que o RPG é a junção de cinco coisas. Interpretação, história, estratégia, sorte e regras. Mas para entender melhor como isso funciona, como é na prática, eu vou explicar para vocês. Em um jogo de RPG ou de D&D, para ficar mais fácil, que é o mais clássico, vamos pelo D&D, a gente tem um mestre, que é o DM, o Dungeon Master. Como no caso, eu mestro a minha mesa com os meus amigos, eu sou a Dungeon Master, eu sou a mestre do jogo, a DM. E o DM, ele prepara uma história, ele cria ali uma história, geralmente baseada já nas regras pré-estabelecidas que a gente tem do D&D, do mundo de D&D, por exemplo, Forgotten Helms. E a gente cria essa história aí, baseada dentro desse universo, dentro dessas regras que a gente já tem, para inserir os jogadores, os personagens dos jogadores dentro dessa história, e eles realizarem missões, aventuras, dungeons ali dentro. Essas histórias geralmente têm desafios a serem superados, como salvar a princesa, resgatar um item mágico perdido, ajudar em uma grande negociação, enfim, vários desafios que vão sendo resolvidos por esses personagens, e assim contribuindo para eles ganharem XP e o parem de nível. Essas histórias feitas pelo mestre, geralmente são chamadas de aventuras. Você pode encontrar essas aventuras já prontas na internet, caso você não queira criar, queira só mestrar uma Onishot, que é uma aventura solo, sozinha, tipo, só uma aventurazinha para você jogar no sábado. Não necessariamente precisa de continuação, ou não necessariamente aquela história vai continuar por longas aventuras. E quando a gente tem um conjunto de aventuras, a gente geralmente chama esses conjuntos de aventuras de campanha. Como eu já disse, essas campanhas, essas aventuras, seguem um sistema clássico, que pode ser o Dungeons & Dragons, o D&D, ou outros sistemas que existem por aí. Tem o Tormenta, que é um sistema brasileiro, tem o GURPS, tem vários Vampira, tem vários, 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 vários sistemas para tudo que você imaginar, para Cthulhu, por exemplo, se você quer jogar algo mais terror. Mas enfim, você encontra algo que você queira, dentro do universo que você queira, se você quer jogar Cyberpunk, fantasia medieval, terror, tudo você vai encontrar um sistema para você. Inclusive, tem um sistema que você pode jogar como cachorros, que é o PugMill. O sistema consiste em regras e instruções que vão ajudar você e os seus jogadores, os seus PCs, a se desenvolverem, criarem personagens, contarem suas próprias histórias, né? Criarem um background para cada personagem. Por exemplo, como o meu personagem vai ser? Ele vai ser um bardo? Ele vai ser um guerreiro? Ele vai ser um bárbaro? Ou melhor, ele vai ser um grande lord famoso ali, entre... Na cidade onde a gente vai jogar? Enfim, você pode criar. E para saber como serão as batalhas, como serão os monstros, como serão... Tudo que vai acontecer ali, a gente se baseia nesse sistema, nas regras e instruções desse sistema. No caso, o que eu mais jogo é D&D. Para que essas coisas sejam facilmente absorvidas e fáceis de consultar durante a partida, já que você não está jogando em um computador, você está jogando ali na sua mesa com papel e caneta, clássico, mas também dá para jogar no computador, muita gente joga pelo Discord, enfim. Você tem uma ficha, cada personagem tem uma ficha. Essa ficha contém as bases principais do seu personagem, sua força, sua destreza, seu carisma, todos os itens e configurações do personagem que vão te ajudar a desenvolver as características dele. Vai ter o alinhamento, ele é mais bondoso ou ele é mais caótico? Ou ele é evil? Enfim, tudo dentro do seu personagem, até as armas, os ataques dele, vai estar tudo nessa ficha que você vai carregar com você e guardar como se fosse o seu item mais precioso. Ou no caso, você deixa na casa do mestre, né? Porque é mais fácil e você não esquece. Então, o RPG, o Role Playing Game, é um jogo de interpretação, onde as escolhas feitas pelos personagens interferem na trama que o mestre criou para aquela aventura. Por exemplo, eu estou mestrando uma campanha agora, onde os heróis estão vivendo em um mundo que eu criei, que é o mundo de Irínia, e nesse mundo aconteceu uma coisa meio estranha, tem o assassinato de uma rainha, tem umas relíquias que foram perdidas, e eles estão tentando descobrir o que realmente aconteceu, e por que essa rainha malvada agora está no poder, e por que talvez ela seja uma necromante. Enfim, eles estão tentando resolver isso e agora foram parar no inferno. Mas, eles e as escolhas deles vão levando eles a desenvolver essa história. E muitas coisas que eu pensei não vai acontecer, mas coisas que eles disseram na mesa acabaram influenciando nessa história. Geralmente, nessa aventura, nesse jogo, o mestre vai narrar o que está acontecendo, os jogadores vão escolher o que fazer e falar o que seus personagens estão agindo, e como eles estão agindo perante aquilo, e o mestre depois conta e narra as consequências. Nas batalhas, a mesma coisa, o mestre vai narrar o que os personagens estão vendo, os jogadores vão atacar cada um em seu turno, e o mestre vai contar aí como que aconteceu, o que que resultou dessas escolhas, e enfim, basicamente é isso. Caso você tenha se interessado em jogar e quer conhecer um pouquinho mais sobre o RPG, o RPG de mesa, D&D, Dungeons & Dragons, GURPS, Vampira Máscara, vários desses sistemas e jogos, você pode conferir alguns canais super legais de RPG que tem aqui no YouTube, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra você, então confere, dá uma olhadinha nesses canais, vários deles fazem lives com jogos ao vivo, vários deles tem muitas explicações sobre o que é, o que é cada classe, como você pode jogar, como você pode criar a sua própria aventura pra mestrar, caso você queira, e existem também vários lugares onde você pode começar a jogar, por exemplo, aqui em Curitiba, a Biblioteca Pública de Curitiba faz sessões de jogos, tem sábados específicos em que tem várias mesas pra você jogar, existem algumas lojas de board games, card games, que eles fazem também aventuras de RPG, enfim, você pode ir lá e jogar com a sua equipe, tem vários grupos no Facebook onde você pode encontrar pessoas na sua cidade que estejam querendo mestrar ou jogar, e você pode juntar os amigos e jogar pelo Skype, pelo Discord, enfim, existem possibilidades pra serem jogadas e sem jogo você não vai ficar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostarem, não se esqueça de clicar em gostei, e continuar conferindo todos os vídeos do Explica aí, que tá rolando aqui no canal, eu tô tentando fazer um vídeo por semana desse, e se você tiver sugestão do que eu posso vir explicar, comenta aqui embaixo que eu vou preparar um roteiro bem bacana pra você. Então é isso, um beijo grande, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus